Prepara a pipoca pra assistir esse mega vídeo, porque galera, o Shin Sonic Tapes morreu! Isso mesmo! E até o Shadow tá chorando do lado do caixão dele! Olha só pra isso, ele tá no caixão! E todos os seus amigos ficaram muito, muito tristes mesmo! E aí, será que o Shin Sonic Tapes realmente morreu? Vamos descobrir! Eu falei pra você pegar a pipoca. E aí, você pegou? Comenta aqui embaixo o que você pegou pra comer enquanto você assiste esse super vídeo junto comigo. Quê? Como assim? Já começa com ele no caixão? Meu Deus do céu, esse vídeo vai ser muito pesado! Eu pensava que era algo mais leve! Vamos lá! Olha, os amiguinhos dele ali, tudo chorando, triste! Ó, Sonic, por que você nos deixou? Eu sinto tanto a sua falta! É, parece que ele momeu mesmo, galera! Olha que bonitinho! Ele foi o melhor amigo dele! Todo mundo aqui tá bem triste também! Até eu tô ficando triste, tô ficando deprera pra ser um vídeo legal, mas eu tô entrando em pânico também! Ah, seu oriço! Eu não acredito que você não tá mais aqui! Eu nunca vou esquecer de você, cara! Parece até que era ontem que a gente virou amigo! Ai, gente, que bad vibe! Mas isso não importa mais que você não tá mais aqui! Tô triste, real! Eu nunca imaginei ver você assim! Desculpa, seu oriço! Mas é claro que na hora ninguém pensa em ver a pessoa que ama no caixão! Ai, oi, coelhinho! Que lindo você! Eu amei suas aneiras! Não, pera! Hahaha! Volta aqui! Ai, oi! Gente, que lapa de pé! O tamanho do pé dessa menina! Meu Deus do céu! Que pé grande do caramba! Coelhinho, que lindo você! Eu amei suas aneiras! O subaco tá coçando! Eu te trouxe algumas flores! A sua hora chegou! Ixi, lascou! Doutor Robotinho! Impossível! Vou terminar o que comecei! Tá coçando! Adeus, criaturas indígenas! Ah! Não machuca ela! Não, não, pera! Não, não! É, é, é! Oh! Mentira, gente! Ele desse tamanho aqui, ele conseguiu derrubar uma nave espacial? Ah! Então tá bom, né? Quem sou eu para julgar o Sonic? Tá legal? Quem sou eu? Meu Deus! Sim, Sonic! Que você salvou a minha vida! Ai, o Doutor Eggman é um bom negócio! Nada mais justo do que pagar uma casquinha pra ela, né, galera? Você sempre vai salvar o meu coração! Ela ficou apaixonada por ele só porque ele comprou uma casquinha pra ela! Você já viu qual o valor que tá uma casquinha hoje? Tá caro! Tem que valorizar pra ele tá comprando uma casquinha pra você? Tô chorando por um corpo morto, mas nenhum deles sabe o que aconteceu de verdade, não é? Ele é amigo dele, né? Prepara, Shadow! Eu não vou me segurar! Ah, sim, amigo dele! É claro! É assim que tem que ser! O último que chegar é a mulher do padre! Eu vou te fazer comer poeira! Agora chega de brincadeira e vamos logo! Eita! Eita! Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Corre, 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 corre! Sinta o terror que eu vou causar na terra, seus idiotas! Ok! Você foi longe demais! Você quer me escutar? Eita! Ele tá morto! Bom, eu espero que sim! Tô pronto! Está tendo uma batalha! Está tendo uma batalha contra o Shin Sonic Tempest! Jogaram um míssil nele! Jogaram um míssil nele! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Eu cansei de vocês! Quem é o próximo? Meu Deus, gente! Ele derrubou ele como se fosse um falito de dente! Eita! Derrubou, derrubou! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Quase que... Não, eu juro que eu pensei que ia ter um outro velório! E esse iria ser de verdade! Completamente fora da casinha, amiga! Sonic, qual é, cara? Por favor, não mata a gente! Eu sou seu amigo! A gente salvava o mundo juntos! Salvava? Eu quero destruir! Ele não tá nem aí! Eu posso sentir o seu medo daqui! Peraí! Isso é o choro? Eu não quero! Eu não quero matar vocês! Eu não quero mais ser assim! Ele vai ser bonzinho agora! Mas então, por que você tá fazendo tudo isso? Porque ele quer! Meu Deus do céu! Você não percebeu ainda! Dá uma história! Caramba! Eu tô com tanta fome que eu podia comer uma vaca! Eu vou começar a usar isso pra minha vida! Quando eu estiver morrendo de fome, eu vou falar assim... Eu tô com tanta fome que eu queria comer uma faca! Não tem coisa melhor pra descrever o tamanho da fome que você tá sentindo! Aliás, se você tá até agora no vídeo, comenta aqui embaixo, vaca! Pra eu te dar um coraçãozinho e saber que você tá comigo até agora nesse vídeo, hein? Ué, cara! Não deixaram nada pra mim na geladeira! Finalmente! Eu tenho tempo pra comer meu hambúrguer! Ah, Sonic! Esse seria você na minha casa! Ah, não! Passa um passemolinho na minha casa que você vai ver que ele vai ter fruta ali! Eu preciso achar alguma coisa pra comer! Essa é a oportunidade perfeita para começar meu plano! Finalmente vou dominar o Sonic e conquistar o mundo com esse experimento! Aí, vem aqui! É só uma picadinha! Agora é só esperar! Hahaha! Você é minha chance! Hum! Delícia! Quem é o próximo do que é seu? Ouça aí! Hahaha! Agora é só botar em cachorros quentes e esperar o Sonic cair na armadilha! Caraca! Se eu fosse o Sonic eu ia cair muito! Ixi, ia devorar esses cachorros quentes tudinho aí! O cheiro veio dessa direção! Fácil, fácil! Aquilo é cachorro quente? Não! É um prato de arroz e feijão bem grande! Ah! Esse é meu dia de sorte! Eu te devo uma, chefe misterioso! Ah! Nossa! Eu não tô me sentindo bem! Ai! Que sensação estranha! O que tá acontecendo comigo? Olá! Não me diz que os cachorros quentes estavam azidos! Esse é algum plano? Não! Tava envenenado, tá? Envenenado mesmo! Níquel o quê? Ai! Eu tô me transformando! Eu nunca senti tanta fome em toda a minha vida! É hora de caçar! Pera aí! Eles são perfeitos! Ah não! Ele vai comer o frango! Não vai ser minha janta! Por favor, Sônito! Eu imploro! Não me mata! Tadinho! Ai! Meu Deus! Eu achei que ele ia comer ele de verdade! Não! Isso! Eu preciso de... Eu tô traumatizada! Caraca! Ele engoliu a galinha como se fosse, sei lá! Um ovo de codorna! É! Meu plano funcionou! Já sei! Funcionou direitinho! Então vou fazer mais para vender! Eu tenho dinheiro para conquistar o mundo! Ah, aqui! Eu conheço o seu lugar! Sonic? Como assim? Robotnik, eu tô com tanta fome! Ah, você tá aqui pra isso! É claro! Sonic, eles são todos... Tadinho! Tadinho! Tô com a belirão! Calma aí, apressadinho! Com uma condição! Você tem que pegar todas as esmeraldas do caos para mim! Tá, beleza! Eu pego! É isso mesmo que eu entendi! Ele vai dar comida pro Sonic se ele pegar esmeral... Sonic, você conhece uma coisa chamada... Supermercado... Fechado! Ai, meu Deus do céu! Doutor Robotnik! Você não vai ser sapatinho! O que? Livre-se desse intruso agora, Sonic! Tudo bem, senhor! Não torne isso mais difícil, Tails! Cara, você tá bem? O que que tem de errado com você? Soca a boca e toma! Eu só tô começando! Ai, ele é muito forte! Mas se vocês pararem para analisar... Bem analisadinho... Olha só! Tá vendo que aqui, ó... Sonic, ele tá só com a costelinha parecendo os ossinhos! Nossa! Então ele tá mesmo com fome! Falei, Sonic! Supermercado! É uma coisa que eu acho que você deveria superconhecer! Tô! Eu tenho que lembrar de você! Eu tenho que lembrar de você! O que foi, cara? Você não tá lembrado de mim? Eu sou o seu melhor amigo! Sou eu! Eu tenho! Sonic! Ai, o que eu tô fazendo? Eu sou um monstro, mas eu fiz um acordo com ele! Obedece ou não? Dane seu acordo, menino! Ninguém tá ligando pro acordo, não! Vai jantar! Não escuta ele, Sonic! Não escuta ele, Sonic! Ai, me desculpa, Thanos! Ah, bom trabalho! O que eu fiz? Eu matei o meu melhor amigo! Mas por quê? Não se preocupa! Ele vai ficar novinho em folha com essa poção! Eu prometo! Foi feita para ressuscitar as criaturas e deixá-las mais fortes! Eu tô vivo! E com mais fome do que nunca! Ah, não! 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 Meu Deus do céu! Ele tá fazendo uma fábrica de monstro! O que é isso? Robotnik! As esmeraldas do caos não podem ser tão longe! E foi assim que eu virei um monstro gigante! E agora eu tô procurando as esmeraldas do caos! Tudo porque eu fiz um acordo com o Robotnik em troca de comida! Nossa! Mano do céu! Mas Sonic, a gente pode te ajudar! É mesmo! Você não precisa fazer tudo que ele manda! Ela tá certa, cara! Então foi o que eu falei, amiga! Falei pra ele! Apesar de ser um monstro e ter destruído tudo, ainda sabemos que você é do bem! A gente não vai te abandonar, grandão! Que bom! Meu Deus do céu, que fofinho! Sonic! Ei, Sonic! Por que você não tá procurando as esmeraldas do caos, hein? Eu não vou te dar comida! Nosso acordo acabou! Eu não quero só comida, eu só quero te matar! Como ousa desrespeitar o nosso acordo de cavaleiros? Ah! Você é um pilão! Ah, é? Então vamos voltar a ser inimigos, ratinho azul! Até logo! Ah! Você não vai ser sapatiço, Robotnik! Ninguém pode enfrentar o primeiro e único Robotnik! Nem o Sonic! Eu não tô me sentindo bem! Por favor, me ajudem! Graças a Deus, gente! Ele virou... Ele virou normal! Então mais, pessoal! Não! Cara! Ele vai ficar bem? Eu acho que ele não tá... Ele vai ficar bem? Eu prefiro ele assim do que ele querendo devorar o mundo e querendo devorar vocês! Respondendo! Não! Daqui a pouco ele tá entrando aqui no meu quarto, me devorando também! Eu vou deixar vocês dois escaparem impunes! O plano do Robotnik tem que ser concluído! Você atrapalha mesmo o momento, hein? Atrapalha! Prepare-se pra morrer, criaturinhas de Green Hills! Ai, ó! Só um tapinha, cara! Só um tapinha nele e resolve tudo! Ele não precisa mais desses anéis idiotas e... Espera um minuto! Sonic, não! Eu preciso te salvar igual você me salvou lá atrás! O quê? Você ficou maluco? O quê? De barriga vazia a gente fica diferente, né? Valeu por te salvar! O que que aconteceu? O Robotnik te matou e o Tails te reviveu! O que foi realmente bem estranho, mas... Não sei como funciona, mas é bom te ver vivo! O Robotnik foi responsável por isso tudo! A gente vai acabar com ele! É isso aí, Tails! Cada segundo conta! Mas primeiro eu quero agradecer todos vocês por me ajudar! Valeu, pessoal! Ai, gente! Que bonitinho! Eu posso juntar com você? O que você acha? Eu? Eu tava esperando outra pessoa! Não me machuca, por favor! Eu acho que é tarde demais pra isso! Você vai ser o primeiro a ser comido nessa cidade! Sinta-se soltudo! Não, acho melhor comer uns... Do nada! Do nada! O Catnap! Catnap não! O Dog Day! O que que o Dog Day tem a ver, gente? Vegetais, me solta! Que gostoso! Tem gostoso! Tem gostoso! Agora o Catnap apareceu também! Ah, você vai pagar por isso, gato! Tá brincando, né? Você tentou comer meu amigo! Seu amigo Dog Day! Tentou não! Ele comeu! Ele comeu! Todo mundo aqui viu! Todo mundo viu aquele... Goli o teu amigo como se fosse... Eu já falei! Um ovo de codorna! Tinha uma das esmeraldas do caos que eu tava procurando! Precisamos encontrar esse pingente e destruir antes que o Sonic consiga! Todos os... Temos uma missão aqui, galera! Temos uma missão! Alerta, alerta, alerta! Precisamos encontrar uma pedra preciosa antes que o Sonic consiga destruir toda a cidade! Olha bem a pedra! Olha bem a pedra! Precisamos encontrar esse pingente e destruir... É um pingente! Olha bem o pingente! E antes que o Sonic consiga! Todos os seus amigos estão com um... Incrível, não é? Eles são meus! Se por acaso você, assim como eu, também quer ajudar muito o Catnap e o Dog Day, galera! Então deixa muito like aí pra gente conseguir derrotar o Shin Sonic Tapes! Não tente me parar! Ah, eu não vou deixar você fazer isso! Não se acha perigo! Só espera e veja, gatinho! Oi! Você é lento! Tenta de novo, feiosa! Sabe de uma coisa, Catnap? Eu não vou pegar leve hoje! Ai, que medo! Deixa eu te ajudar! Vai! Super palo! Você não pode me impedir de pegar seus meios! Ah, rapaz! Sai de cima! Nortida é dentada, é unhada, é tudo, 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 tudo! Desça agora, seu gato safado! Gato safado! Gato safado! E eu vou fazer o mesmo! Bom sonho, Sonic! Bom sonho! É isso que você ganha por mexer comigo! Caraca! Hora de acabar com isso, Sonic! Porra! Espero que goste de um randandã! Ó, vou parar aí! Eu não vou deixar a próxima! Acho que vou, amigo! Que a Catnap! Ah, é, né, gente? Verdade! A gente não pode... Ixi! A gente não pode torcer pro... Pro Shin Sonic Tapes morrer! Porque, na verdade, ele é o Sonic normal! É que ele tá, assim, no nível de estresse grande! Aí, quando ele fica muito estressado com fome, ele vira o Shin Sonic Tapes! A gente tem que dar um jeito de fazer ele voltar ao normal e ficar pra sempre como o Sonic! Nossa, eu aqui, torcendo pra ele morrer! Nossa, eu tô me sentindo um ser humano cruel, cara! Fiquei com uma consciência pesada agora! Bota isso aqui, Sonic! Tu vai ficar bem! Você fez um bom trabalho, Tails! Ah, não! O Tails tá com ele também! É, claro! Como sempre, né? Ai, tá tudo girando! Eu não aguento mais! Não se preocupa! Eu vou cuidar de você! Logo vamos pegar todas, Sonic! O quê? Vem logo! Vamos andar no pé! Vou não acostar bem! Ainda logo! Você acha que eu vou deixar que fujam? Ninguém pode escapar de mim! Podem correr, mas não podem se esconder! Criaturas retículas! Ele tá lascou tudo agora! Vai morrer geral! Ai, meu Deus! É a hora perfeita do que as miradas deles! É! Missão completa! Por que você tá fazendo isso? Não, você vai ver logo logo! Finalmente são todas minhas! Eu vou... O quê? Me deixa em paz, cara! Você não vai alugar algum! Mas é só o que eu tenho pra falar! O que você tá fazendo com isso? Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu tô confusa! Eu tô confusa! Eu não sei pra quê que eu tô torcendo! Não sei se eu tô torcendo... Não sei se eu tô torcendo pro Tails! Não sei se eu tô torcendo pro Catnap! Pro Dog Day! Eu não sei pra quê que eu tô torcendo mais! Eu tava torcendo pra um! Agora eu comecei a torcer pra outro! Agora eu não sei! Não sei! Eu tô aqui de mais nada! Na nada! Transformar e ficar mais forte! Eu também vou! Devolve as esmeraldas! É! Como isso é possível? Catnap se transformou! Você vai aprender a nunca mais incomodar a gente, Tails! E mais uma coisa? Caraca! Agora tá todo mundo mal! Quem é você ou não? Você vai pagar por isso, Catnap! Eu juro! Todo mundo ficou do mal! Bom trabalho, Tails! As esmeraldas são minhas! Ai, meu Deus! Essa não! Eu tenho plano! Vou pegar tudo! Tem certeza? Beleza! Aí, Sonic! Eu tenho tudo o que você sempre quis! Invejinha? Catnap! O quê? Não! Não pode sim! Nada é impossível pra mim! E eu vou te mostrar isso! Calma! Vamos começar! Ei! Tá rolando um porradaria! Briga, 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 briga! Nossa! Ele ficou muito forte agora! Você não merece o poder das esmeraldas! Olha quem fala! Você é hipócrita, sabia? O quê? Não! Sai de cima de mim! Caraca! Ele deu mordidão no traseiro dele! Uma mordida grande que foi não no traseiro dele, viu? Vocês viram isso! Vou até eu voltar aqui! E aí, briga, briga! Você é hipócrita, sabia? O quê? Oh, não! Caraca! Calma, né? Isso doeu muito! Eu tomei desses dentes também! Nossa, mano! Isso... Nossa! Senti em mim! Ah, droga! Precisamos salvar ele! Por favor, me ajuda! Eu não aguento mais! Caraca! Eu tive uma ideia! Vambora! Vocês tão indo pra onde? Não me deixem aqui com esse... Rapaz, que tamanho de barriga é essa? Desculpa, por favor! Vamos postar pra ele o que podemos fazer! Seu amigo tava delicioso, amiguinho! Reposição! Esperem pelo meu sinal! Sonic! Que fofo! Você não vai fazer nada contra mim! Vamos! Vamos! Isso aí! Seu reinado de terror acaba aqui agora, Sonic! Eita! E com esse pequeno movimento, você vai ter o poder secreto das Esmeraldas do Caos! A justiça! Vai dar certo! Vai dar certo! Não! Espera! Isso não é justo, né, Caos? Ai, Deus! O que aconteceu? Pessoal! Vocês me saltaram! Caraca! Você tá bem, cara? Me volta ao normal! Me deixou bem preocupado! Se você gostou dessa história, comenta muito aqui embaixo se você vai querer a parte 2 desse vídeo pra eu trazer aqui no canal! Comenta também se você gosta desse tipo de vídeo que eu reajo a coisas que tá acontecendo aqui no YouTube! Além de Minecraft também, claro que vocês sabem que eu amo, né? E vocês também! Eu queria muito trazer aqui Roblox, histórias de Roblox, histórias de desenhos animados e vários outros tipos de coisa, galera! Comenta aqui embaixo o que você gosta de assistir pra eu trazer pra cá, né? E me dá sugestão também, né? Não custa nada! O que eu quero trazer aqui no canal é de tudo um pouquinho, sabe? E eu tô muito ansiosa pra fazer isso! E eu gosto bastante de fazer esse tipo de coisa! De assistir vídeos aleatórios! E eu queria muito compartilhar isso com vocês também! Então comenta muito aqui embaixo! Dá muito like! Compartilha com seus amigos! E claro! Não se esqueça também de se inscrever no canal! Porque isso é muito importante pra mim! E vocês não tem ideia do quanto isso me ajuda muito! Então não se esquece do meu like, hein? Então é isso, pessoal! Um super beijo! Até o próximo react! Até o próximo vídeo! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau!